Oi, meu nome é Bruna, Bruna Presas. Tenho 25 anos, eu trabalho como artesã. Eu iniciei o trabalho com artesanato há mais ou menos uns dois anos e meio. Estou recente ainda na área, mas comecei a viver só disso faz poucos meses. Então eu estou ainda num tempo de aprendizado. Eu gosto dessa área porque é uma área que passa muito jovem e de faculdades de artes. Então são pessoas que têm mais interesse no nosso trabalho. Eu gosto de artesanato desde criança. Minha avó sempre me incentivou a fazer muito artesanato. E depois eu percebi que eu podia usar isso como meio de vida. Optei em ser artesã de rua porque a gente consegue fugir um pouquinho do sistema. Não tem aquela hora certa para trabalhar. Não que eu não goste de trabalhar, adoro trabalhar, adoro o meu trabalho. Mas a gente tem horários mais flexíveis. É um trabalho que me dá tudo o que eu preciso. Eu não tenho necessidade de muito luxo. E é isso. Olá, eu sou o Quito. Meu nome é Marcos, né? Quito conhecido aí pela galera das estradas. Eu tenho 23 anos, 24, eu fiz 24 esses dias. E aí, eu trabalho com artesanato, sou artesão, nômade aí, né? Eu gosto de viver livremente, espírito livre da terra, né? Ah, eu vivo a arte pelas minhas próprias mãos. Eu gosto de viajar o Brasil, o mundo. Ainda não saí do Brasil, né? Mas eu estou afim de pegar e ir para a Argentina esse ano ainda. E dar um rolê conhecer lugares novos, passar ideias de vida e ir para onde a gente vai. E ser feliz, né, minha gente? Essa aqui é a história de vida massa do hippie.